Você sabe qual a diferença entre trilha e trekking? Trilhas e trekking são atividades de caminhada ao ar livre, onde as principais diferenças são. As trilhas são caminhadas que têm uma base fixa, onde o ponto de partida e chegada será o mesmo. Você pode fazer uma trilha de um dia, sem a necessidade de acampamento, ou realizar trilhas durante vários dias, sendo que o acampamento não mudará de lugar. Os equipamentos necessários para a realização de uma trilha de um dia são uma mochila pequena, água, um lanche, protetor solar, repelente, uma roupa e um calçado confortável, entre outros itens. Para a realização de trilhas, onde você vai passar vários dias acampando no mesmo local, você vai precisar de uma mochila de maior capacidade, um saco de dormir, um isolante térmico, alimentação, água, material para você preparar a sua alimentação, repelente, botas de trekking, roupas adequadas, entre outros itens. Alguns exemplos de trilha. A Chapada dos Veadeiros e a trilha do Rio do Boi. Trekking é uma atividade de dois ou mais dias, geralmente são mais longas, onde você poderá dormir cada noite em um lugar diferente, seja em acampamentos ou em refúgio de montanha. Você precisará de equipamentos como barraca, saco de dormir, isolante térmico, fogareiro, comida, bastão de caminhada, material para preparar sua alimentação, entre outros equipamentos. Alguns exemplos de trekking. O Pico do Paraná e a Travessia Petrópolis-Terezópolis. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente esse vídeo. E não se esqueça de seguir nossos canais no Instagram, no YouTube e no Facebook. E não se esqueça de seguir nossos canais no Instagram, no Facebook e no Facebook.